Com medo e o leque, com o nariz, com o ponto triste Aqui é CPI, tô na praça da Matriz, tô feliz Vou fazendo a minha rima, eu sou psiquiatra, meu irmão E vou partir para cima, não interessa O bagulho é muito louco, já foi me acostumado Eu sinto que tem TV Aqui é a Assembleia, eu sou a plateia Aqui eu sou palhaço, fico na Coreia Porque sou colorado, não sigo, faço o meu fato Vou rimando, vou seguindo passo a passo Aí meu cantico, peregrino, peregrino E tá eu aqui, a Micheline, desagero Bronco, CPI, tamo a bonde, salita, quem está gravando Briga, bronco, SPI, sistema rap, vamos seguindo Aqui não tem moleque em frente à brigada, coitada Não quero não levar nada Já tava na mente, já tá na mente, eu fico contente Porra, eu levando skate aqui, dava olho de nada E aí, entrei um dia nessa porra de igreja O que que me disse o padre? Aí, larga, falou, larga Aí, então, por que a minha pensamento sobre isso que falha? Então, o que que eu vou te dizer? Afro é afro Aí, irmão, eu vou fazer uma moral Eu vou fazer uma moral, eu vou do meu pessoal Hoje, eu sei que tá ligado João, vem aqui, Big John, meu aliado Big C, da família Janaína, eu tô ligado Fazendo esse rap com o meu truta chegado Eu faço o meu flow, aqui essa atitude É só guerreiro de verdade, meu irmão, pra quem não se ilude A CPI vem firmando, eu sou o mano DKG Eu mando sujeira pra todo mundo, porque rap é meu proceder Música, hip hop Meu irmão, eu ainda quase caí Mostra todos os manos ali, rindo de mim Não, 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 não pode cair Porque as pessoas estão olhando tudo ali É, enquanto nós saímos, olha só o protesto Estamos aqui, o que resta é um manifesto Filma lá, a brigada tá ali Filma eles pra mostrar, eles também são cidadãos Estão trabalhando Então, cuidando da segurança É, ah, meu irmão não cansa Tem até um tocando trombone Olha lá, será que é um saxofone Eu sei o microfone, faço a minha rima Junto com a minha família A trilha sonora do gueto Vou botar no túmulo, aguento Amarelo, vermelho, colorado Se tu é legal, então segue no show O cara tá tudo lá, não entendo o meu estado Escuta o meu trabalho, não calma Eu vou falando Fechou